Salve, salve rapaziada aqui do canal! E aí manos, tudo beleza? Vamos pra mais um vídeo, ver se consigo mostrar aqui pra vocês Ui, esse relógio aqui é complicado, aí 17 horas 8 minutos, cheguei em casa agora há pouco, já peguei o coleiro que vocês estão escutando aí, meu irmão Tá cantando muito, como você vai dar ritmo pro seu coleiro? Tô aqui do lado do matinho também, tava chovendo agora há pouco, por isso que eu não desci do carro ainda Tá bem fraquinho a chuva, assim que parar de chover, tô descendo com o passeio pra passar de queda pra você Tamo junto, vamos que vamos! De volta aí rapaziada, agora sim, parou de choviscar, o bicho tá mandando canto, meu irmão Um atrás do outro, o passarinho tá doido, hoje amanheceu, desde 5 da manhã mesmo Desde 5 da manhã, desse jeito ó, destruindo, cortando o canto E eu já tenho um mateiro cantando aqui perto galera Meu irmão, não tem jeito, fazer o passarinho cantar muito, é gastar a chinela igual a gente fala É mexer com o bicho mesmo, não adianta você deixar seu passarinho parado e esperar dele um retorno De ter fibra, ter ordem, cantar o dia inteiro, porque dificilmente o passarinho vai cantar, meu irmão Ó Ó o mateiro vindo aí galera, ele tá lá em cima, ele tá cantando bem ali pra frente Vou esperar o bicho chegar aí que eu aproveito e mostro ele pra vocês também E o bicho continuou mandando canto, solto não apareceu ainda Mas vamos seguindo aqui o vídeo, quem sabe ele chegue aí mais perto É porque ele tá cantando bem longe, tá um bocado de passarinho voando aqui Ele é um ponteirinho, mas é mais lá pra cima Mas pra cá também tem, vamos ver se aparece algum aí Seguinte galera, pra você ter um passarinho bom, cantando o dia inteiro É mexer com o passarinho, não adianta, você tem que dar uma boa alimentação Ele tá nessa galinha de passeio só, por isso só tem um coxinho ali A alimentação aí tá meio fraca nesse momento Porque durante o dia ele fica no voadorzinho Não precisa ser voador muito grande, você pode ter um voadorzinho do 700cm aí Vai ajudar bastante seu pássaro a se movimentar Vai ajudar seu pássaro a pegar condicionamento físico A estimular a ave a estar se movimentando A clara tá cantando também, isso ajuda, dá disposição pro passarinho É aquela alimentaçãozinha básica aí, mas que ajuda também bastante Mistura de sementes, sementeira você pode colocar e o bicho tá vindo aí Já tá cantando mais alto aqui mais perto Galera, ele tá vendo essa árvore aí, vamos ver se ele canta Olha ali, meu irmão, o bicho já desceu aí Fiz pra vacilar, o bicho aqui Enquanto eu tava olhando lá pra cima, o bicho desceu que eu nem vi Vou ter que ir pro outro lado ali pra mostrar melhor pra vocês Olha o capim top, olha lá Pretão, meu irmão Olha ele ali Meu irmão, essa disputa aqui também ajuda muito o passarinho a esquentar Deixa eu dar uma afastada aqui pra ver se Se ele vai lá Olha, trocando chamada os dois Essas disputas é bom acontecer desse jeito aí, ó Você sempre tem que tá próximo, ó Você perceber que o seu passarinho Que é piacorrido, ou para de cantar totalmente ali Fica meio com medo, querendo se bater na gaiola, meu irmão Já tira o solto de perto Porque aí você costuma ser muito prejudicial pra ave Ó, enquanto a disputa tá acontecendo desse jeito aí Tranquilo Se o solto for na gaiola também Animar aí na gaiola aí É, pra uma disputa mesmo de Ó Vamos ver se vai, rapaziada Chegar as vias de fato aí mesmo Você pode deixar um pouquinho também Não vai atrapalhar o seu passarinho O problema é se o seu passarinho correr, velho Você perceber que o passarinho tá querendo correr Já corre lá e tira o solto Olha, meu irmão Cantando na cara do meu, velho O meu tá respondendo também O chacalzinho não tá? Olha aí, ó O chacalzinho não deixou barato não, galera Vou ficar daqui porque eu consigo mostrar pra vocês Olha ele lá Vai trocando canto É, rapaziada O ponteirinho tá doidão aí, ó Tá dando volta aqui Cantando Olha aí Top, hein, velho O chacalzinho respondendo Mas ele não quer ir lá na gaiola Que disputa Show de bola, velho Fim do dia Mais de 5 horas É isso aí que você percebe, velho Pra você ter um passarinho disposto Tá de boa Tá cantando Tranquilão Cantando na cara do solto Isso aí quando você apronta o seu pássaro, velho Pode ser com fêmeas, sem fêmeas Quando passarem, apronta Olha o tanto de pássaro Passa um monte Pássaro preto, será, velho? Tá parecendo, hein Olha o tanto aí Velho, o mateirinho tá mandando canto também, velho O bichinho continua mandando canto aí, rapaziada Isso ajuda muito também a esquentar o seu passarinho Pra você que tá com o passarinho cantando pouco Você pode também estar levando pro mato assim Deixando o solto cantar uma certa distância Se você percebe que o seu passarinho também tá respondendo Não tá querendo ficar corrido Você pode deixar Não tem problema Isso é uma coisa natural É uma disputa de território Você pode também, galinha de passeio, ó Deixar o ninho Se o passarinho enfermar muito com o ninho Ficar ali dentro, rodando muito o ninho aí Ficar querendo piar Meio aninhando demais Enfirmando Ou ficar filhotando Você pode deixar o ninho no galinha de passeio também Ajuda bastante, beleza? Pô, pensei que o solto ia na gaiola, velho Mas tá aí trocando canto, ó O chacalzinho tá representando, hein, galera Que cantor, hein, velho Os passarinhos daqui Solto, tudo tem esse canto aí, ó Todos tem esse canto aí, mateio Canto bem bonito Melodioso Não é aquele cantinho enjoado Tem passarinho grega e mata Ele tem uns cantinhos meio enjoado Mas cantinho desses bichinhos soltos aqui Também são top, galera É, rapaziada Eu vou finalizando o vídeo por aqui Passou a moto aqui Num barulho danado E aí acabou assustando O mateirinho aí O bicho foi lá pra trás, velho Não sei se ele vai animar a voltar aqui mais Não, toda hora tá passando o carro também Não sei se foi por isso que o bicho Se assustou um pouco aí E não ficou à vontade pra ir na gaiola Tem uns tiozinhos voando aqui, ó Tá cheio de passarinho voando aqui mesmo Olha os tiozinhos piano aí, cantando Parece que os passarinhos soltos aqui, galera Estão começando a aprontar agora Estão começando a aprontar agora Por quê? Porque eles não estão Bem acasalados Não estão bem casados, parece Eles não estão vindo naquela Fibra toda aí pra abrigar Olha o tiozinho ali Olha que show o tiozinho aí Canta, tiozinho Bora Cantou, né? Olha aí, cantando Meu irmão Chacal tá doido, velho Cinco e meia da tarde já, velho Vamos ver se eu consigo autorização do dono Desse terreno aqui Pra entrar aqui Pra ficar tranquilo Deve ter muito lugar bonito lá pra dentro Olha um passarinho pardo ali, ó Acabou de chegar lá, ó A feminha tisiu O tisiu chegou atrás Olha ele pulando ali, cantando Esse lugarzinho aqui é show de bola, velho Perto da minha casa Vim de carro aí por causa da chuva mesmo Às vezes pega a gente aí Desprevenida A gente anda Sai empolgado com a gala Vai longe Às vezes tá no meio da rua Começa a chover E molhar o passarinho aí Não dá certo, né, velho Por isso que eu vim de carro aí Só pra garantir mesmo Então é isso aí, rapaziada Vou finalizando o vídeo por aqui Se Deus quiser amanhã Eu dou um rolê aqui melhor Ó, o sol tá cantando lá na frente Ó, o mateirinho Amanhã se Deus quiser Eu vou dar um rolê nessa mata aí Cedo De manhã é bem maior a chance Dos bichos estarem mais na ordem Na fibra de disputa Mais pesada Ele tá cantando uma alta livra, hein Vamos deixar as novas aventuras Ir pra amanhã Quem sabe ele não vem pra cima da gala Com mais onda e com mais fibra Fiquem todos com Deus Um grande abraço Falou Valeu É nóis Fui